Boas pessoal, bem-vindos ao canal do Bé, hoje trago aqui nesta noite um convidado, tenho o Gonçalo Santos comigo, é já meu amigo há algum tempo, nós estamos a desenvolver um projeto de umas dubs de anime, num anime da SEGA, chamado Shining Tears, já alguns episódios estão disponíveis na internet, e claro, como nós somos muito fãs de SEGA, não podíamos deixar de ter um Sonic em cada quarto, um tem o Sonic clássico, outro tem o Sonic moderno, ou da era Dreamcast, seja muito bem-vindo Gonçalo, dou-te então tempo de antena para te apresentares, bem-vindo. Ora, como é que é pessoal? Eu sou o Crazy Gonçalo, portanto, ainda não tenho nada no meu canal, mas vou pensando em alguma coisa, mas ok, portanto, sou o Gonçalo, pá, o que é que eu faço hoje em dia? Trabalho em uma oficina de carros, portanto, sou pintor automóvel, pronto, e o que é que faço dos tempos livres? Pá, eu chego a casa, jogo, tenho tempo para fazer o meu projeto, pronto, é praticamente essa a minha rotina, o que eu faço. Ok, muito bem. Pronto, então nós hoje íamos falar de SEGA Saturn, não é verdade? Foi um tema que eu pensei e planeei contigo falar, porque sei que tens alguma experiência na área, foi uma consola que eu nunca tive, então também é um programa que eu tenho curiosidade em assistir, eu próprio, até como entrevistador, e lá está, espero que seja bastante interessante, e até quando falávamos do que é que podíamos falar, tópicos de entrevista, muitas vezes eu te disse, ah, não digas as respostas destas perguntas, porque eu quero saber quando a entrevista acontecer, ok? Pronto, então eu começava por te perguntar realmente o que eu também quero saber, como é que foi a tua história com a saga Saturn, lembras-te como é que era na época, a rivalidade com a Playstation, com a Nintendo, onde é que estavas quando a compraste, os primeiros jogos, estás à vontade? Sim, sim, é assim, a primeira vez, a primeira consola, pronto, que eu tive, que eu tive a oportunidade de experienciar, não foi a Saturn, mas foi a primeira PS1, pronto, na altura era, na altura era a gorda, né, a fete, pronto, eu tinha 5 anos quando experimentei, pronto, quando experimentei pela primeira vez, estava o meu irmão a jogar aí em casa, pronto, eu estava a jogar um jogo que era o Monster Trucks, mas aquilo era demo, pronto, era o Monster Trucks, acho que era o nome desse jogo, pronto, é que eu estava a me afascinar, pá, eu também queria jogar aquilo, um dos jogos que eu comecei por jogar, né, naquela consola, na PS1, foi o Crash Bandicoot, logo o primeiro, só que eu só tinha o primeiro stage, era demo, depois passado uns dias, uns dias não, foi umas semanas a seguir, pronto, eu lá levou a consola, né, eu estava viciado a jogar aquilo, depois, acho que passado, foi ainda mais uma semana, fiquei uma semana sem jogar, salvo erro, já passou bem da tempo, tinha na altura 5 anos, então o meu irmão trouxe, pronto, uma Saturn, aquela Saturn, eu não sabia, consola era aquela, eu estava mais familiarizado com a PS1, entretanto, pronto, e aqui eu vejo com o demo, ou seja, foi com o primeiro volume, tinhas o Sega Rally, tens o Virtu Fighter, o 2, pronto, estava a jogar aquilo, não era, naquela, naquela altura, tipo, não, estava mais familiarizado com a PS1, do que propriamente com a Saturn, mas depois, pronto, comecei a jogar, comecei a adaptar-me, estava a jogar o Sega Rally, e estava a gostar, tipo, 5 estrelas, aquilo era uma emoção enorme, e pronto, acho que, depois que o tempo fui adquirindo alguns jogos, tipo, íamos a, na altura, tipo, não tinha noção de que havia jogos para a console, e isso, tipo, estava habituado aos demos, depois, até que me trouxeram alguns jogos também, para jogar, e pronto, foi aí que começou a minha história, com, pronto, com a Sega, tipo, começou mesmo, propriamente, da Dreamcast, da Saturn. Entretanto, um jogo que, por acaso, me trouxeram, não era bem um jogo, mas era um, nem era jogo, nem era demo, que era o, eu comecei, foi com o Knights, era o Christmas Knights, pronto, e depois, aqui, tinhas uma personagem extra, ou seja, desbloqueavas extras, fazias várias vezes o mesmo stage, até desbloqueares extras, um dos extras era o Sonic, foi aí que eu conheci o, a mascote, então, eu estava a jogar com o Sonic, pá, eu confundi o Sonic, bem, das vezes, com o Crash, acho que eu estava habituado a jogar Crash, até que a minha irmã me disse, ah, não, isso não é o Crash, isso é o Sonic, pronto, aqui eu estava a dar um vício, estava a gostar de jogar aquilo, pronto, jogava com o Knights, jogava também com o Sonic, pronto, era altamente. Opa, essas histórias são deliciosas, eu adoro, no meu programa, no meu canal, o que eu mais gosto de falar, realmente são essas recordações, algumas maluquices, tontices que fazíamos quando éramos crianças, opa, confundir o Crash com o Sonic, o Sonic com o Crash, é muito engraçado mesmo, então, é curioso, a tua primeira experiência com a Sega não foi a Mega Drive, tinha a noção que era, porque, sim, sim, uma parte da nossa geração, pronto, temos alguma diferencialidade, mas, opa, anos 90, o pessoal tinha tudo o Mega Drive em casa. Sim, sim, pronto, só comecei a mais ou menos, só foi uma maneira de, só comecei a mais ou menos a experienciar um bocadinho mais tarde, aos meus 5 anos, eu acho que eu devo ter visto o Mega Drive um bocadinho antes, mas, pô, na altura eu não sabia, nem a noção do que era as consolas, mas, pô, a Mega Drive, quem tinha era o meu primo. Pois, opa, da minha parte, também, se puder dar uma pequenina experiência pessoal, a entrevista é tua, mas em 2 minutos ou 1 e meio, muito rapidamente, eu explico que as minhas memórias com a Saturn também são muito poucas, e por isso é que te quis entrevistar, porque tu tens mais tempo com ela, o meu tempo foi mesmo pouco. Eu tinha uma prima em segundo grau, qualquer coisa assim, por acaso muito bonitinha, que, opa, vi para a IKEA 5 vezes na minha vida, essa parte da família, são bem afastados, opa, e ela fez um aniversário na altura, eu creio, e lá tinham uma Saturn com um jogo de puzzles, eu já não sei se era o bubble, puzzle bubble, ou puio puio, era um jogo assim do género, e estávamos a jogar para 2, e eu era mais novo lá, ela já era assim mais crescida, já estava naquela fase da adolescência dos namorados e tal, ela levou para lá uns propositos e tal também, e pá, eu estava a jogar bem no jogo, por acaso, e lembro-me que estava lá um rapaz, eu não sei se era amigo dela, se era mais do que isso, uma crush, ela estava ali na fase de teenager, ele a ficar mesmo raivoso porque eu lhe estava a ganhar e tal, mas eu achei a consola muito interessante, opa, e pronto, quando era cega, eu percebi-me que era cega, ok, eu já na altura adorava a marca cega, e achei o comando lindíssimo, fantástico mesmo, aliás, não sei se também gostas desta área, do pessoal que depois investe e tem amor às consolas antigas, e fazemos produtos e merchandising, há uma marca, eu penso que é Retrobit, acho que é assim que se diz, que fazem comandos, Mega Drive, Saturn, para computador ou para a própria consola, fazem cópias, Repros, acho que é assim que se chama, imagina um comando da cega Saturn com uma entrada USB, e custam para aí 25 a 30 dólares, e existe até uma versão com fio e outra sem fios, é interessante, e acho que é um comando fantástico mesmo, é uma evolução do da Mega Drive, e enfim, o problema é que não tinha analógico, e eles vieram a corrigir isso no Night, se não tem aquele comando próprio para o analógico. Não sei se tem. Bem, então, a tua história com... Eu me lembro que, eu ainda me lembro que a peça onde eu tinha, não tinha analógicos, era parecido com o comando da Snash também. Pois, pois. Ah, sei, sei, aquele primeirinho com o comando. Correto. Então, eu também estou um bocado como tu, a minha experiência de Playstation era, o meu primo também ter o Crash Bandicoot lá em casa, quando fui mais crescidito, entrei num ATL, os meninos só jogavam Metal Gear, só jogavam o primeiro Metal Gear. E aí, pá, eu era sempre a vê-los a jogar Metal Gear, mas, de facto, concordo que o jogo é um mito. O jogo é daqueles jogos que, opá, marcam uma geração, jogos à frente do seu tempo mesmo. Opá, é espetacular. Sim, sim. Mas, focando-nos aqui na Saturn, foi essa a minha experiência, de ver uma consola que eu vi que havia pouca gente que tinha, realmente. Às vezes via capas dos jogos, cheguei a ver uma capa do Nights, aquelas capas de vidro grandes, não é? E eu, epá, o que é isto? Eu quero isto. E naquela coisa de ser pequenino, querer que a minha mãe me comprasse, sem ter a noção que eu não tinha a consola para aquilo. Eu queria comprar e, enfim, aquilo não ia dar, nunca tinha em casa. Mas, então, os teus primeiros jogos da Saturn, lembras-te quais foram? Primeiro, segundo, terceiro, assim, os primeirinhos? Ora, o primeiro que eu joguei mesmo, esse foi-me oferecido, esse que falei do Christmas Nights, foi-me oferecido. Ou seja, foi uma amiga da minha irmã que nos deu, pronto. Acho que ela queria se desfazer da consola, não sei. Mas, pronto, acabamos de ficar com o jogo. Outro jogo que eu, por acaso, joguei, pronto, foi também o meu segundo jogo. Eu também não sabia... Pronto, comecei a jogar aos poucos. Olha, foi este aqui, o Tomb Raider. Lindíssimo, lindíssimo. Logo o primeiro. Faz-me muito bem mostrar a capa. Deixa-me ver a contracapa. Já estou curioso. Sim, sim. É isso, a parte de trás. E tem umas letras pequeninas, uns screenshots. Sim, sim. Ok, espetacular. Se puderes mostrar a capa de novo, a parte da frente, uma coisa que eu acho belíssima é o logotipo que estás aí a ver da Sega Saturn. O planeta iOS fica tão fixe. E mesmo o artwork, a fonte do logotipo da consola é brutal. E uma coisa, eu acho... Uma coisa, Gonçalo. Acho que Sega Saturn é o melhor nome para a consola que já existiu. Sai tão bem Sega Saturn. E há outra coisa... E depois há outra coisa que eu adoro nestas capas. Tipo, é as... Como se chama? As labels. Sim. Quando tu metes na estante, isto parece... Parece que, tipo... É uma coisa que eu tenho... O DRD deste puto, que eu gosto, ponto, de ter as minhas estantes, ponto, com os jogos encaixados ali, ponto, quando chego lá, olha, quero tirar... Quer jogar este? Quer jogar o Tomb Raider, olha... Vai direitinho. Ok. Podes abrir para vermos o CD? Eu só tenho o manual em português. Ah, ok. O original já o... Já o português já passou muito tempo. Ok. Vinha com dois. Possivelmente o original a cores, não? Esse está preto e branco? Sim. Pois. Pois, o preto e branco, ponto, era o ZMPT, o português. Este é o CD do jogo. Ok, ok. É roxo. Espetacular. É muito interessante. Ainda estou impressionado que... Este, ponto, só tem alguns risquinhos, mas são muito superficiais também. É, tens de conservar bem, porque já me contaram que a Saturn é muito sensível aos riscos. Sim, sim, sim. Mas não sei. Já não é tipo a PS2 e isso hoje em dia. Pois. Eu já apanho qualquer risco para se brecalosgo o jogo. Esse é um jogo, é engraçado trazê-lo aqui, que muitas pessoas faziam comparações. A versão da Playstation com a versão da Saturn. Sim, sim. Enfim, haveriam pontos fortes na Playstation, outros pontos fortes na Saturn. Mas, então, esses foram os primeiros jogos que tivestes. Foi o Knights e o, tinhas dito, era o Christmas Knights e foi... Christmas Knights, sim. E acho que tinhas dito o Tomb Raider. Tomb Raider, sim. Sim, sim. E depois, outra curiosidade sobre o Tomb Raider é que este foi, do Tomb Raider 1, este foi a primeira versão, ou seja, a primeira versão do Tomb Raider 1 foi da Saturn. Da Saturn. Depois saiu a da Playstation. Ok. Sim, sim. Interessante. Ok. Ainda houve ali algumas falhas, tipo... Mas isso já é mesmo do jogo. Tipo, lá, quando vais avançando no jogo, tipo... Agora, imagina que já jogaste a Playstation, estás a ver? Mas depois vais avançando no da Saturn, vais encontrar lá umas diferenças. Vais encontrar aí catacumbas escondidas. Podes encontrar muita coisa. Ok. E então, perguntei-te já das primeiras... Diz isto. Estás à vontade. Ainda... Outro jogo que eu também... Para cá já não tenho aqui, mas foi o meu irmão que me deu. Ponto. Foi o Daytona, mas só que... Mas foi só o Cedrinho. Mas é o Daytona... Só que era o Championship Edition. Tipo, já era o segundo. Ok. Sega Rally nunca te passou pelas mãos? Eu só comprei um bocadinho mais tarde no Colombo. Ah, ok. Então, bem. Aqui está ele. Aí está. Lendário. Digo-te uma coisa. Sim. Eu acho que esse é o melhor Sega Rally que existe para qualquer consola. Sim, sim. Eu tenho o Sega Rally 2 gravado. De Dreamcast. E, opá. Achei que não tem nada a ver com esse. Esse é que é a verdadeira máquina. Aquele jogo, isso que tens na mão, pá. Lembro-me de ir a festas de aniversário do meu primo. Isso mesmo. Estás à vontade para mostrar o artwork. Como é que é por dentro. É belíssimo. Olha, este é... É que o do Tambueda só tinha o manual em português. Este é o inverso. Eu tenho o original. Ok. Só que não tenho em português. Ok. Estás à vontade para mostrar. Porque é o que eu te disse. Eu passei tão pouco tempo com a Saturn que é tipo aquela miúda que tu só vias uma vez na vida e estás com ela naquele momento e não queres perder um segundo. Estás a ver? Podes mostrar, CD. Podes mostrar, então. Deixa eu ver. Aqui está aí. Opa. É tão lindo. Logo ao tipo verde e vermelho. As cores também da Castrol nos rallies. Sim, sim. Eu sempre que via o carro que tinha essas cores era esse que eu queria. Sim, sim. Lembrava-me o Sega Rally. E estava até eu a dizer, lembro perfeitamente desse jogo para festas de aniversário, pá. No bowling, por aí fora, lá tinha umas máquinas arcade, lá estava aí esse jogo. Lembro-me de estarem a jogar uns contra os outros e eu ser pequenito e ver os mais velhos a jogar e eu, epá, estes gajos devem ser grandes profissionais. Porque o pessoal não largava aquilo. Essas máquinas ainda hoje, se tu fores à feira de Matozinhos, se fores à festa do Senhor de Matozinhos, aquelas festas populares, feiras por aí fora, podes sempre encontrar uma máquina arcade ou outra. Senhor de Matozinhos é certo. Lá para maio, quando não há pandemia, lá estão os carrinhos de choque e as montanhas russas e o carro do gelo e as máquinas arcade e os matraquilhos e os lãs. É isso mesmo. E outro jogo? Diz isto. Matozinhos é no Porto, não é? Eu sou daqui da zona do Seixal todo. Ok, ok. Perto de Lisboa. Ok, sim, sim. Sim, te contaste-me, tens um tracinho de sotaque lentejano, não é? Sim, sim. Contaste-me uma vez. É, mas... Dá para a gente se entender, era o mais importante. Sim, sim. Mas faz-te conta que estás no Porto Canal. Aliás, os estúdios de Porto Canal não são muito longe do que a minha casa e eu cheguei a ir ao Porto Canal, a um programa, era o Toca a Cantar. Fui lá a cantar Rui Voloso, que olha, é um lisboeta, não é? Ele nasceu no Porto, acho eu, mas a família é toda de Lisboa, mas ele passou grande parte da vida no Porto e é muito apaixonado aqui pela cidade, a cidade invicta. Mas, I digress, estamos outra vez em off-topic, mas é bom para relaxar. Voltando à Sega Saturn, outro jogo que eu via no arcade era o Virtua Striker. Eu não sei se chegou a sair alguma versão para a Saturn. Para a Dreamcast sei que saiu. É de futebol, não é? Sim, sim, Virtua Striker. Mas as tuas melhores memórias de jogos? Eu perguntei-te um pouquinho do início, queria-te agora perguntar também, depois do início, ou seja, nos meados da tua vida com a Saturn e até hoje, as melhores memórias que tu guardas? Opa, ter amigos em casa a jogar contigo, trazer os primos ou os irmãos ou o avô, se ele gostar de videojogos, para jogar contigo, Saturn, o que é que te lembras de ver a jogar multiplayer, Saturn com o pessoal? Sim, pronto, eu normalmente eu jogava, eu tinha sempre um amigo meu que vinha cá a casa e pronto, eu jogava, olha, um dos jogos que eu jogava muito com ele era este famoso, estava aqui. Everybody Super Sonic Racing! Pá, tipo, eu durava a jogar este jogo, inclusive eu durava a jogar este jogo no início também, tens várias opções, até dois jogadores tu podes jogar até a fazer apanhada, acho que... Sim, 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 tens lá uns extras porreiros, acho que há um de apanhar balões, olha lá o que é, há uns balões escondidos pelo mapa, não é? É muito fixe este jogo. Este jogo, ó pá, teve assim uma crítica mixed, não é? Há pessoal que adora, há pessoal que odeia, eu sinceramente sou dos que adoram. Sim, sim, é sempre aquele meio termo, tipo, se for um gajo que tipo, não está... Nunca experimentei uma Sega Saturn, ou se calhar nunca teve intenções de experimentar, pá, vai olhar para este jogo e experienciar os controles, pronto, aquilo para eu se calhar era uma grande bosta. Eu experimentei no PC, ok, um jogo original, opá, e era um jogo que eu queria muito ter, e quando o tive, joguei litros dele, sempre single player, num PC, opá, isto talvez lá para 2004, 2005, foi mais ou menos por essa altura, creio eu. E o PC era um compact, e era super lento, e então o jogo tinha slowdown mesmo, mas mesmo assim eu queria jogar, apesar do jogo correr ali completamente aflitinho. Mas eu deliciava-me, o que eu acho mais espantoso desse jogo, é os personagens extras, que nunca mais apareceu assim, era tão fixe, parecia saído da nossa imaginação de criança, que nós brincavamos uns com os outros, olha, vamos brincar ao Sonic, eu sou o Tails, eu sou o Knuckles, ah, eu sou o Super Knuckles, eu sou o Mecha Knuckles, e no Sonic R, bimba, aparece o Mecha Knuckles, e o Metal Sonic, o Super Sonic, é mesmo fixe, esse jogo tem coisas espetaculares. E a banda sonora, também há pessoal que diz, ah, é muito pirosa, assim muito, sei lá, parece quase música pima, não sei o quê, mas eu acho a música fantástica. E a senhora canta muito bem, e eu penso que ela voltou a aparecer num jogo da SEGA, no Metropolis Street Racer, se não me engano, MSS, para a SEGA de um cast. Ah, sim, sim. É assim, eu acho que, pronto, eu sei que o nome do artista é o Richard Jackson. Isso, eu sabia que era Jacques, eu acho que ele até é meio francês, ou completamente francês. Acho que é em inglês também, sim. Teve uma história, até que, deves saber que na equipa de Sonic Mania, o compositor musical é português, o T. Lopes, Tiago Lopes, aliás, ele fez a música de introdução para um canal muito popular no YouTube que eu gosto de um rapaz que gosta muito de Sonic também, que é o Some Call Me Johnny. E o T. Lopes fez com a irmã uma nova versão do Can You Feel the Sunshine. E a SEGA publicitou e por aí fora. Mas houve ali um pequenino bife, porque o tal Jacques veio dizer que eles puseram a música, nem pediram autorização, que a música não é da SEGA, que a música foi feita por ele, que foi uma falta de respeito, tanto do T. Lopes. Opa, podia ter dado ali um créditozinho, tipo, está aqui a música, mas a música não é minha, foi feita pelo tal Jacques, houve ali um bife. Mas a música feita pelo T. Lopes também está fixe. Mas claro que a original é sempre um impacto brutal. Só quis trazer aqui um bocadinho de trivia, de curiosidades. Mas é um jogo brutal, então as melhores memórias que tu guardas a jogar em 2P é Sonic R. Já, também. E depois, tipo, eu sei que também cheguei a jogar VirtuFighter 2 com o meu amigo. É, para cá só mantém aqui o jogo também. Lindo, lindo. Epá, eu adoro... Estou-me a babar agora. E com o selinho SEGA Portugal, com aquele selinho, garantia, lindo. Olha, espetacular, é isso mesmo. Opa, como diz o outro, acima disto não é mais nada, o meu coração está feliz. Mas é um jogo fantástico esse, pá. E a Saturn é riquíssima em termos de fighting games, não é? Sim, sim. Supostamente tudo o que é arcade, fighting games, jogos de corrida, acho que a Saturn tem esse potencial também. Sim, sim. O Street Fighter, por exemplo, saiu... o 2, aquela lenda urbana, saiu na Mega Drive, mas a relação Capcom-SEGA ficou muito estreita com a Saturn e depois também mais tarde com a Dreamcast. A Dreamcast perdeu muito apoio de third parties, developers, não é? Opa, a EA Sports cortou-se completamente, também no tempo da Saturn, porque queria exclusividade para os jogos de desporto. E a SEGA disse, não, nós queremos fazer a nossa linha também para a nossa consola. E a EA Sports disse, como o Jorge Jesus disse uma vez na conferência de imprensa, então, tchau. Pois, ofereço. Ai, é? Pois. Queres competir comigo? Então, olha, vou para a PlayStation. E parece que não foi uma coisa de peso também para o desfecho da SEGA. Há muitos, podíamos estar aqui a falar imensos, não é? Também sabes, a tal situação de o CEO do Japão estar muito velhinho e quase a morrer, depois aquilo ficou um bocado turbulento. Estou, opa, eu acho que a melhor fase da SEGA foi com aquele presidente Tom Kalinske e depois disso eles ficaram ali um bocado à toa com a América, quando tinham o Bernie Stoller e pior ainda com o Peter Moore. Enfim, isto para dizer que a Saturn teve o apoio da Capcom, eu estava a falar da Capcom e disse que a Capcom esteve a apoiar a Saturn e não me deixou a SEGA, mesmo quando muitos deixaram, na fase da Dreamcast. Era aí o ponto que eu queria chegar. Temos jogos como Soul Calibur, temos jogos como, opa, tantos. Opa, estou a dizer Soul Calibur, Soul Calibur não é da Capcom, que estupidez, pá. Já iam para os comentários chamar-me burro. Marvel vs Capcom, 1 e 2, ok? Já me redimi. Project Justice. O Street Fighter, Third Strike, também, pronto. Esses são todos da Capcom, pronto. Não me caiam aí em cima. Soul Calibur é da Namco, já agora, pronto. Mas houve imensos fighting games também para a SEGA Saturn, mas Virtu Fighter é feito pela SEGA, não é? E feito pelo gênio que foi o Yu Suzuki, mais tarde fez o Shenmue, mas houve um protótipo, podemos ver no YouTube, vídeos do Shenmue para a SEGA Saturn, não é? Sim, sim, cheguei a ver. E depois acho que ainda fez outro que é alternativo ao Virtu Fighter, que é o Fighting Papers. Ah, sim, sim. Para a SEGA Saturn? Sim, para a SEGA Saturn também. Eu tenho para a Dreamcast, é bastante interessante. E há o Fighters Megamix, também é fascinante, é incrível. Ok, passando à frente. Melhores memórias de amigos, foi Sonic R e Virtu Fighter, ok? Podes-me só dizer a título de curiosidade? E para caso há um... E há outra memória que... Ponto, espero não estar a alongar muito este tópico, mas para caso há outra memória que... Tipo, depois temos aqui os jogos que a gente não conseguiu jogar, ou porque, pronto, éramos pequenos, tínhamos medo, ou seja, tipo, era um jogo de terror ou isso. Eu confesso que, por acaso, o meu irmão, por acaso, deu-me este. É o deus dos FPS. Ei, ok. Tu tens mesmo uns títulos de peso. Sim, senhora. Só de pensar que, ainda hoje, está tudo tolo por Doom e Doom Eternal, não é? Um dos melhores jogos do ano passado, 2020. Lindíssima, lindíssima capa. Ok. Depois tem também o seu, também. Ok. Tu põe, já sabes que eu gosto. Mas dá muito valor ter aí o Seel. Sim, senhora. Ok. Mas só o título de curiosidade estava eu a dizer. Lembras-te quais eram os personagens que tu mais gostavas de escolher no Sonic R para jogar contra um amigo? E os do Virtua Fighter? Escolhias mais o Akira ou a Sarah Bryant? Eu, no Sonic R, eu escolhi sempre... Eu gostava de jogar com o Metal Sonic. Ah, ok. Pensava que ia escolher o Super Sonic, que é o melhor de todos, não é? Super rápido. É o OP. Exatamente. Completamente. Jogar com o Metal Sonic ou com o Tails. Ah, também gostava do Tails. Sim, sim. É, eu depois cheguei a jogar o Sonic R para a coletânea da PlayStation 2, o Sonic Games. Sim. E foi aí que eu finalmente joguei o Sonic The Fighters. Já sabia a licença do jogo, mas ele nunca tinha aparecido aqui no Ocidente. A não ser nessa versão. E o Sonic CD também joguei melhor. Mas gostava muito mais de jogar o Sonic R no PC. Eu jogava no comando da PlayStation e parecia que ele virava quando eu não queria. Enfim, não estava tão habituado. Mas olha, tens aí o comando da Sega Saturn, já que falamos nele, para nos mostrares. E a consola em si, claro. Sim. Já agora... Ah, acho que é... Outra pergunta... Perguntares-me há pouco sobre os personagens que eu mais usava no Vertigo Fighter. O que eu usava mais era o Jacky Brain. Ah, ok, ok. Acho que esse faz o estilo de luta do Bruce Lee. Ali um Jeet Kune Do, um Kung Fu. Eu lembro-me bem o Martial Law do Tekken também. Ah, sim. Eu adoro Tekken. Mas no Vertigo Fighter eu gosto muito da pai. O pai é a minha crush. Acho assim muito bonitinha toda. Asiática, muito linda. Sim. Mas o Vertigo Fighter é muito inocente nesse aspecto. Estou a falar das meninas. Sim, sim. O pai estão todas vestidinhas. E os rapazes também, graças a Deus. Sim. A coisa tomou outro rumo com o Dead or Alive, obviamente. Sim, sim. Mas nessa altura não era tão abusado nesse aspecto. Sim. Mas então vamos lá ver o comando e a consola. Agora, pronto, este é o comando... Lindo. Este é o segundo... Sim, sim, havia modelos diferentes. Sim, senhora. Sim. É espetacular. E os botões de ombro são muito clicky, não são? Sim. É assim, estes para cá não são assim tão... Estás a carregar. Parece que têm carvados, mas eles respondem também. Ok, ok. E eu sempre achei espetacular. Já te disse, há pouco, quando vimos a capa dos jogos, o logotipo da Sega Saturn é fantástico. E estar aí também no comando acho que fica muito bonito. Ok, podemos passar à consola em si. Tens cartões de memória para ela? Cortões de memória, por acaso, não tenho. Ok. Ela tem... Não sei se sabes, mas ela tem um... Antes de mais, vou já mostrar a consola. Ok, aí está ela. Desde o miúdo. Ok. É agora que eu digo... Sega San Shiro, Sega Ta San Shiro, Sega Ta San Shiro. Linda, linda, linda. Abre... Parece que... Smoothly. Como dizem os ingleses. Smoothly, yeah. Pois. E este é, pronto, é o modelo 2. Também tem entrada para os cartões. Sim, sim. E eu pesquisei na internet, por isso é que eu te perguntei dos cartões de memória. Há cartões de memória que vão para esse slot? Sim, sim. Só que... Às vezes também não precisa. É assim, o cartão de memória, neste caso, é para fazeres backup dos savers. Ok. De alguns jogos. Ok. Porque, pronto, ela tem memória interna, estás a ver? Aham. Só que, de tempo sem tempo, tens que me dar uma pilha que está aqui. Que é... Tens que... Essa pilha que, pronto, deixa lá os jogos e os dados. Ah, ok. Mas há de ter um limite, correto? Sim, sim. De capacidade de armazenamento. Sim. Mas nunca foi problema para ti? Não. A única cena é, tipo, se essa pilha morre, perde os dados todos, depois tens que voltar a fazer tudo de novo. Ok. Olha, passando a outro tópico da nossa entrevista, tenho aqui tudo escritinho. Dos melhores jogos que tu poderias dizer, assim, os três melhores, já falaste nesses? Portanto, possivelmente, são alguns desses. Quais seriam para ti, Ramon, daqueles títulos de peso? Epá, valia a pena comprar uma Saturn por causa disto. Talvez na altura e ainda hoje. É assim. Por causa de um dos melhores jogos que ainda tive a oportunidade de ter, de comprar na altura, foi este aqui. Ah. Portanto, tinha o Night's, o Christmas Night's, mas finalmente consegui arranjar este. Ok, ok. Só que, pronto, o problema é que, como já não tem os manuais, pronto. Lindo, ok. Mas o CD também não agarra muito ali. Pois. E tem o seu. Eu lembro-me de... Ah, sim senhora. Qualidade, qualidade. Tudo direitinho, tudo. Garantia cega Portugal. Eu lembro-me de ver no Templo dos Jogos a apresentação desse jogo. Sim, sim. Aliás, o meu primo tinha em K7 esse episódio do Templo dos Jogos, em que ele chamava ao Night's o primo do Sonic. E eu, claro, pequenino, ouvi o primo do Sonic e, pá, onde é que está o Sonic? Onde é que está o Sonic? Eu ficava maluco e sempre falavam de Sonic. Ok, olha. Diz, diz. E só adquiri, e por acaso, ponto, por acaso, tive a oportunidade de adquirir este manto também. Ah, boa, boa. Útil me mostrares. Valeu a pena interromper-me. Funciona bem, não é? Sim, ponto, para jogos como o Night's e há outro que também experimentei, ponto, não tive a oportunidade de adquirir, que é o Burning Rangers, mas também foi feito pela Sonic Team. Sim. Sim. Ponto, é um jogo já underrated, por assim dizer. Com este manto também joga-se perfeitamente o jogo de Burning Rangers. Ok. Opa, foi um franchise que depois mencionaram no jogo de corridas do Sonic All-Stars Transformed, do Burning Rangers, tens lá uma stage e podes andar por ali fora. Mas tens este jogo, Burning Rangers? Tenho, aliás, tenho gravado, mas pronto, acho que consegui fazer a capa. Ah, sim, sim, tu fazes este tipo de trabalho, sim, já estive atento nos fóruns que estás sempre concentrado nisso também. Sim, sim. Ok. Olha, estamos mesmo a ficar sem tempo, diz-nos aqui remaining time, 1 minuto e 47, mas acho que foi uma entrevista produtiva, no entanto vou aproveitar todo o tempinho que temos, cada segundo, para te perguntar realmente os pontos fortes e também os pontos fracos da consola, se calhar começamos pelos pontos mais fracos, o que é que achas que ela acaba por ficar um pouco limitada? Sim, sim, é assim, tipo, em termos de pontos fracos, portanto, a consola quando saiu, era um ponto, ao contrário, era a rival da PS1, só que a Saturn tinha muito mais capacidade de, ponto, tendo, para já tem 6 processadores, mais 2 CPUs, porque eu estive a ver aqui, e pronto, depois torna-me uma consola bem complexa, tipo, depois o que acontece, muitas empresas daquela altura, não, ponto, era muito complicado para produzir os jogos para a consola. Compreendo. Olha, última pergunta, estamos mesmo a esgotar tempo, seria interessante termos uma Saturn Mini no futuro? Sim, 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 quer dizer, eu concordo plenamente. Muito bem, eu acho que sim, também tenho um espírito mais minimalista hoje em dia e era uma maneira de jogarmos em HDMI e ter títulos todos concentrados numa consola. Bem, muito obrigado por teres vindo, espero que tenham gostado desta entrevista e até uma próxima, talvez o Gonçalo volte aqui ao canal B. Muito obrigado por estares aqui, Gonçalo.